Música Com tudo organizado e preparado para receber um público gigantesco, a Prefeitura Municipal de Poção de Pedras, em parceria com a Secretaria de Educação, mais uma vez deixou marcado o dia 7 de setembro com o tradicional desfile em comemoração A Independência do Brasil, que esse ano teve como tema central Independência, Brasil, sua história, nossa história. As primeiras escolas a se apresentarem foram Jardins de Infância, composto pela Educação Infantil. A primeira escola a se apresentar foi o Jardim de Infância, Margarete Lameque, com o tema Educação no Trânsito Segurança para a Vida A segunda escola a se apresentar foi o Jardim de Infância José Sarney, que veio com o tema Cultura Brasileira. Castelo do ABC, com o tema Nossa História em Cantos e Versos. Música Nós estamos aqui com o Prefeito Municipal Júnior Cascaria. Júnior, uma satisfação imensa, você aí que prometeu que o desfile de Poção de Pedras jamais seria engavetado, está aí hoje, sendo realizado um dos maiores desfiles do mês de Mearim. Para você, grande satisfação. Verdade, né? O bom, gostoso e alegria é resgatar a cultura de Poção de Pedras. Umas datas comemorativas que teriam sido esquecidas nas gestões passadas, mas graças a Deus, com muita luta, muito esforço, estamos realizando mais um desfile, um momento cívico hoje, porque tanto aqui na sede como os povoados realizaram esse grande evento, mas esse de hoje, sinceramente, no meu quinto ano de gestão, é o mais bonito, o mais organizado e o mais dedicado. Então, Poção de Pedras, a Secretaria de Educação, a Imprensa, a Secretaria de Cultura, diretores, professores, enfim, todo pai de família. Estou de parabéns. E ontem você falou do momento cívico, que é de grande importância, mas você não imaginava que também iria ganhar um presente, que está chegando aí a Nina, que já chegou, né? A Nina aí que antecipou e com certeza vai ser uma imperadora. É verdade, a Nina, estávamos esperando ela para sábado, às nove da manhã, mas como a gente faz um projeto e quem realiza é Deus, ela chegou hoje, graças a Deus, com quatro quilos e meio, muito bonita, saudável. E eu estou terminando aqui a minha participação, correndo para dar um beijo nela. Nesse momento se apresenta a banda Abraão Bezerra, essa banda que tem uma tradição em Poção de Pedras, uma das mais bonitas apresentação do Médio Meari, está aqui na banda Abraão Bezerra. essa banda que vem se destacando aí com os maestros Netinho e também Marcelo Xavier. Abriendo ano 7 de setembro, é uma data muito especial para a banda Marcial. Eu e o maestro Marcelo estamos em frente da banda há mais de cinco anos. E a gente tem um projeto muito bonito para esse ano, uma linda apresentação que a banda está fazendo. Quero deixar meu agradecimento ao prefeito municipal, Júlio Cascaria, à secretária de Educação, Ângela Galvão, e a demais secretária, e a TV e você também que está apresentando essa linda apresentação aqui. Confiram agora as apresentações das escolas do ensino fundamental. A unidade escolar Manoel Salviano veio com o tema Personagens da História que lutaram por liberdade. Unidade escolar Luiz Sá, com o tema Independência do Brasil Meu. Unidade integrada Delba Sacosta, com o tema Poção de Pedras, o contexto histórico brasileiro. A gente se perdeu do município de Poção de Pedras, representado aí pelo Poço e pelo Caçadão. Centro Educacional Professor Augusto Inácio Pinheiro, com o tema Cidadania e Igualdade Social. A gente se vê com o tema No se vê com o tema O padre amado é um abraço do sal O Brasil de amor eterno seja assim A barulha tenta ser selado And go Straight man, reachin' out I call your name, play my mind I say your name, play my mind I need you, I need you, I need you right now Unidade Integrada Manoel Oliveira Com o tema Família Real no Brasil A Unidade Integrada Manoel Oliveira Sobe de palma gente, pra baliza Abeno, abeno Abeno Unidade Escolar Professora Mariazinha Bezerra Brito Com o tema Meu Brasil Brasileiro Meu Brasil Brasileiro Aí as nossas portas bandeiras Trazendo a bandeira do município a Juliana da Silva A bandeira do Brasil a Jennifer Calanda E a bandeira do estado a Milena da Cruz Unidade Escolar Professor José de Ribamar Dias Com o tema Independência não é só grito É luta, é conquista E pra encerrar o desfile com chave de ouro A Unidade de Ensino Newton Belo Veio com o tema As Forças Armadas do Brasil Música 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 De cidadania De civismo De patriotismo Fica difícil Você dizer uma palavra que complete Mas eu quero dizer o seguinte Que o município de Poção de Pedras Está de parabéns Na pessoa do prefeito Porque ele é o idealizador Desses últimos anos Dessa festa cívica E eu quero agradecer de modo particular A Secretaria Municipal de Educação Porque eu sozinha Não consigo fazer nada Mas graças a Deus A gente tem uma boa equipe Eu quero agradecer De modo especial A todos Que contribuíram A todas as secretarias Que nos ajudaram A Secretaria de Cultura A mídia As pessoas que formaram Essas escolas Que treinaram Quero agradecer A banda marcial Pelo brilhante trabalho Quero agradecer Todos os professores Todos os gestores Todas as pessoas Que de modo Direto ou indireto Participaram Dessa grande festa E Poção de Pedras Está de parabéns Epoção de Pedras Epoção de Pedras